Olha só, em Brasília o Senado tem até a próxima segunda-feira para votar a medida provisória que cria o chamado contrato de trabalho verde-amarelo. O texto que modifica regras trabalhistas foi aprovado nesta madrugada pela Câmara dos Deputados. A medida provisória que cria o contrato de trabalho verde-amarelo muda regras trabalhistas e diminui encargos previdenciários. Isso para estimular a abertura de vagas para o primeiro emprego de jovens de 18 a 29 anos de idade. E também a contratação de pessoas acima de 55 anos ou desempregadas há mais de um ano. O programa está previsto para valer entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2022. A remuneração máxima para esse tipo de contratação é de um salário mínimo e meio. E as empresas ficam isentas do pagamento da contribuição previdenciária e também do Sistema S, mas continuam responsáveis pelo fundo de garantia. A estimativa é de que o empresariado chegue a economizar 70% dos custos da folha salarial. As empresas que quiserem participar do programa vão precisar abrir novos postos de trabalho. A quantidade de vagas vai ser calculada pela média de contratações do ano de 2019. Apenas 25% dos funcionários podem ser contratados nesse regime. O texto coloca acordos coletivos acima da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A lei também permite a antecipação dos valores do 13º, do 1 terço de férias e da multa idenizatória do FGTS nos salários mensais. Ela dá mais oportunidade de trabalho para os jovens de 18 a 29 anos. De que forma? Desonerando a folha de pagamento para as empresas, desburocratizando o Brasil e modernizando as relações de trabalho do patrão com o empregado.